Em função da pandemia do coronavírus, o MEC e o INEP decidiram pelo adiamento da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A data deverá acontecer entre 30 e 60 dias do que foi previsto no edital e será definida em breve. E para te ajudar a estudar, a TV Câmara de Santa Maria fechou uma parceria com a TVE do Rio Grande do Sul e está transmitindo aulas preparatórias para o Exame de segunda a sexta-feira, das 7 da noite às 11 da noite. Acompanhe! TV Câmara, a tela da cidadania!